Meus amores, vamos então dar continuidade à nossa bailarina. E aqui eu já tenho as saias cortadas. São dois círculos, um com 10 centímetros e o outro com 9 centímetros e o retângulo para a blusinha. Então vamos fazer a parte da calcinha da boneca, que é no nosso corpinho, um pedaço de EVA branco e eu estarei modelando esse EVA no corpinho da nossa boneca. Eu vou então colocar um EVA nessa parte de baixo para quando eu modelar o branco ele não aparecer as marcações dessa peça, ele ficar lisinho. Eu vou colar com a cola quente e assim fazer o acabamento dessa peça, para só então nós modelarmos o branco que vai representar a calcinha da nossa boneca. É um cuidado que nós temos que ter, porque como é uma parte que vai aparecer no corpinho da boneca, então nós temos que ter o maior cuidado. Agora eu vou aquecer com a chapinha, esse EVA branco e assim fazer a modelagem da peça, que é a representação da calcinha da nossa bailarina. Vamos fazendo esse processo de modelagem, que é puxando para que o EVA ele estique bem e tome forma do corpinho da boneca. Vamos tirar o excesso e dar continuidade à nossa peça. Ficou pronta a calcinha, agora vamos fazer a colagem da blusinha, é um retângulo de, dependendo do corpinho da sua boneca, como ficou a largura, porque se o EVA que você utilizar no corpinho for um EVA mais fino ou um EVA mais grosso, ele vai dar diferença, certo? Então, a altura e o comprimento da blusinha vai depender do tamanho que ficou o corpinho da sua peça, ok? Mas vamos colando com a cola quente e fazendo toda a colagem em volta desse corpinho, finalizando com a cola e com cuidado para manter ela bem justinha, né? E lembrando que temos que acompanhar a emenda do corpinho, para que não fique uma marcação na parte da frente ou no lado da nossa peça. A gente tem sempre que centralizar as emendas para trás. E assim nós vamos concluindo a colagem dessa blusinha, para então estarmos fazendo a modelagem das saias, né? Que é uma etapa simples de fazer. Para a modelagem da saia, nós iremos usar, em primeiro momento, fazer o corte no meio das saias, né? Vamos dobrar em um formato de triângulo e com a tesoura vamos então fazer o corte nessa ponta, para só então estarmos modelando, ok? Essa parte vai ser a parte que vai pegar no corpinho, né? Para nós vestirmos a nossa bailarina. E eu vou fazendo esse teste, para saber se o furo é suficiente, né? E assim vamos testando a saia da nossa boneca, que vai ficar desse jeito. Agora vamos modelar. E a modelagem eu vou fazer com o auxílio da chapinha, né? Fazendo a modelagem de uma forma diferente. Porque eu já fiz a modelagem dessa saia com o auxílio de um pincel ou um palito de churrasco. E para a nossa bailarina vai ser uma modelagem bem simples. Eu vou estar aquecendo toda a peça, né? Todo o círculo. E depois eu vou estar fazendo um amassado nessa saia, desse jeito. Para ela ficar com voltinhas desiguais. Não ficar com as voltinhas parecidas. E assim nós vamos fazendo essa modelagem. Depois vamos abrir e assim vestir o corpinho da nossa bailarina. Vamos iniciar pela parte de baixo, vestindo no corpinho. E vamos então fazer a colagem junto à calcinha e à blusinha, né? Nessa emenda da calcinha e da blusinha. Eu estou usando a cola quente, mas você pode usar também a cola instantânea, a cola de silicone. A cola que seja melhor para você trabalhar. E aqui eu vou posicionando essa saia com cuidado para ela não descer demais. E vamos então colocar a outra sainha na parte de cima e fazer a colagem do mesmo jeito. Vestindo a roupinha, né? E fazendo essa colagem. Esse é um momento muito delicado. Você tem que ter calma. Não precisa ir... Que ele vir logo pronto. Isso é passo a passo, né? Ponto a ponto, nós vamos fazendo e finalizando a nossa peça. Vamos passando a cola um pouco acima da marcação que ficou da outra sainha. Para ela ter uma distância entre uma saia e outra. E assim vamos finalizando a colagem dessa peça. É uma roupinha simples. E agora vamos fazer o acabamento dessa saia. É uma tirinha de EVA que vamos colando e fazendo a volta nesse corpinho. A minha tirinha tem um pouco mais de meio centímetro. E para dar um acabamento, um visual melhor, a roupinha da nossa bailarina. E assim nós vamos colando. Também continuo usando a cola quente. Mas aqui você pode usar outro tipo de cola. E assim nós vamos colando sobre essa emenda. Para deixá-la com um ótimo acabamento. Eu dou sempre uma puxadinha no EVA. Para sair todas as imperfeições. E vamos assim concluindo essa colagem. Vamos tirar o excesso que ficou. Essa parte ela não vai aparecer. Então eu não vou colocar lacinho. Mas assim está ficando a roupinha da nossa bailarina. Agora vamos fazer a colagem da meinha da nossa bailarina. Eu vou estar usando uma fita de cetim para estar envolvendo essa meinha. Essa perninha. E eu já fiz uma das perninhas. Já está pronta. E agora eu vou mostrar para você como eu fiz. A fita de cetim ela é de 7 milímetros. E eu vou estar iniciando pela parte de baixo dessa perninha. Fazendo a colagem nessa parte de baixo. E eu uso o meio da tirinha. Um ponto que eu acho que é o meio que dê para envolver de um lado e de outro essa perninha. Faço a volta em primeiro momento firmando a fita nessa parte de baixo. E uma dica é que quando você for usar fita de cetim. É viável você utilizar a cola quente ou a cola de silicone. Porque a cola instantânea ela mancha a fita de cetim. E assim nós vamos envolvendo com uma perninha da nossa fita. Toda essa parte da perna da boneca. Até a parte de baixo. E vamos finalizar com a cola quente. Também fazendo uma volta. Uma leve volta nesse finalzinho aqui da nossa perninha. Porque o que eu quero é o efeito cruzando dessa fita nessa perninha. E assim nós vamos tirando. Vamos cortar essa parte. E vamos colar para finalizar esse lado com a fita de cetim. Vamos começar a colar o outro lado. E veja que eu faço o movimento de cruzado. Para dar esse efeito de as fitas estarem uma cruzando. Fazendo um X sobre a outra. E vamos finalizar nessa parte de baixo. Tirando o excesso. E fazendo a colagem da fita nesse pezinho. Nessa perninha. Para só então nós estarmos fazendo a colagem no corpinho. O corpinho já está pronto com a roupinha. E agora finalizamos as perninhas. E as duas perninhas estão prontas. O vestido e a calça já estão todos prontos. Pronto. E agora vamos fazer a colagem da sola. Do sapatinho. Para só então fazer a decoração desse sapato também. E como é o isopor. Nós precisamos usar a cola. A cola quente. Ou cola de silicone. São regrinhas que nós usamos na fabricação. Na produção de uma peça em EVA. Nós temos que ter cuidado para não levar a perder a nossa peça. Ok? Vamos cortar e fazer o acabamento dessa sola. Para então estar fazendo a decoração desse sapato. Finalizamos os sapatinhos. Agora vamos fazer os bracinhos da nossa bailarina. Para só então fazer a decoração do sapato. Eu aqui estou usando um arame galvanizado. E um pedaço de EVA de 2 centímetros. Por 8 centímetros. E assim eu vou colar o arame galvanizado. Que tem um tamanho de 6 centímetros. Para então estar colocando ele no meio dessa peça. Para dar um movimento ao bracinho da nossa bailarina. Estou colando com a cola quente. Esse bracinho. Segurando bem. Para só então fazer o corte dessa peça. Passar um pouco mais de cola. Que ele não grudou direito. E assim. Aqui você pode usar também a cola instantânea. Mas eu quero usar a cola quente. Para modelar um pouco esse EVA. Esse EVA pele. E assim eu vou finalizando a colagem. Com cuidado. Para não deixar resíduo de cola. Fazendo a colagem. E fazendo a limpeza já dessa colagem. Veja que as partes das pontas. Elas ficaram sem o arame. Tá bom? Eu achei que ficou ainda um pouco grande. Aí eu vou estar cortando essa parte. Para dar um acabamento. A nossa peça. E assim. O nosso. O bracinho da nossa. Da nossa bailarina. Ele está ficando pronto. Vou fazer do mesmo jeito com o outro. E assim nós iremos finalizando os braços. Ok? Agora vamos fazer o sapatinho. Eu já fiz um. Já temos um pronto aqui. E agora vamos fazer o outro. Eu vou mostrar para você. O passo a passo de como eu fiz. Colei de um lado uma fita. E vou colar. A fita do outro lado também. Para dar o efeito. De sapatilha. E a cola que eu estou usando. É a cola quente. Nesse momento você pode usar a cola de silicone também. E assim vamos fazendo o cruzamento. Em cima desse pezinho. Finalizando a colagem do outro lado. E vamos cortar o excesso dessa fita. E a fita é a mesma que nós utilizamos nas perninhas. Ok? Para fazer o detalhe das perninhas. Agora vamos fazer a modelagem do sapato. Nós temos aqui um retângulo de um centímetro e meio. E o comprimento vai depender. Porque eu estou usando um comprimento maior do que o sapato. Que vai haver a modelagem. E mesmo assim nós iremos tirar o excesso. Tá? Você corta um pedaço de EVA aqui. E ele abrace todo o pezinho da sua peça. Vou aquecer com a chapinha. E assim modelar esse sapatinho nesse pezinho. Segurando um pouco. Para que ele pegue o jeitinho do sapato. Vamos tirando o excesso. E agora vamos finalizar com a cola. Vamos passar a cola nessa parte de trás. E fazer o acabamento dessa emenda. Esse sapatinho é um sapatinho bem tradicional para fofucha. Depois nós iremos estar cortando os excessos que ficaram na sola. Porque não tem jeito de ficar um sapatinho para ele bem retinho. Mas nós tiramos os excessos que o EVA ele esticou. E assim vamos tirando a sobra com a tesoura. É um corte simples e rápido. Deixando o rente com a sola. E fica bem bonitinho o acabamento. E aqui está o nosso sapatinho. Os sapatinhos prontos. Para estar fazendo a colagem da perninha da nossa bailarina. Ok? Chegou então o momento de fazermos a colagem do pezinho. Fazer essa colagem da perninha com o pezinho. Eu estou fazendo o furo com o arame galvanizado. Posicionando. Para só então estar passando a cola. A cola quente nesse momento. Que o pezinho ele é feito de isopor. Então nós temos que usar a cola quente ou a cola de silicone. Vamos posicionando esse pezinho. Segurando um pouco. Para que a cola ela esfrie. E finalize a colagem. Vamos então tirando todo o excesso dessa cola. Porque a cola quente ela deixa sempre um excesso. E nós vamos e fazemos essa colagem. Arrumando com cuidado. Para que esse pé ele grude bem. Não venha soltar. É muito importante isso. Você passar bastante cola. Para que não solte. Primeiro pezinho está colado. Agora vamos colar o outro. Mesma forma. Faço primeiro o furo com o arame. E depois então eu passo a cola na perninha. E faço a colagem. E assim nós vamos concluindo essa etapa. Da nossa bonequinha. Da nossa bailarina. E depois nós vamos fazendo a posição de como vai ficar as perninhas. Que ela tem que ter a pose de bailarina. Passando a cola no arame. E então fazendo a colagem. E assim nós vamos finalizando mais uma etapa. Lembre sempre que toda a emenda ela tem que ficar para trás. Porque ela não pode aparecer. E ter esse cuidado. Sempre posicionar emenda com emenda. Emenda do sapato. Emenda da perninha. Emenda do vestido. Sempre está posicionado para um lado só. E assim finalizamos a colagem dos pezinhos. E vamos então fazer o movimento. Para as perninhas da nossa bailarina. Ela ficar com uma pose bem fofa de bailarina. Uma ficará dessa forma. Dobradinha. E a outra vai ficar esticadinha. E eu tenho que fazer já o furo. Para então estar fazendo a colagem também. Colando a primeira perninha com cola quente. Aqui você pode estar usando a cola instantânea. Porque o corpinho ele é de EVA. Fica ao seu critério. Esperamos secar um pouco. Esfriar a cola. Para então estar fazendo a colagem da outra perninha. E assim vamos concluindo nossa bailarina. Arrumando. Tirando toda a sujeirinha que a cola quente ela deixa. Para a nossa peça ficar bem organizada. Perninha colada. Agora vamos fazer a colagem da outra perninha. Lembrando que você pode mudar a posição. Tá bom? Você fica ao seu gosto. Porque a bailarina ela tem várias posições. E eu escolhi esta. Para ficar no nosso quadrinho. Agora eu irei colar com a cola quente. E a emenda para trás. E assim vai ficando as perninhas da nossa bailarina. Fazendo o número 4. Vamos então concluindo mais uma fase. Mais uma etapa da nossa peça. Vamos então fazer a colagem dos bracinhos. Também é uma parte muito importante. Temos que ver o posicionamento. Os dois bracinhos estão prontos. Essa parte aqui. Ela vai ficar para trás. E essa parte lisinha. Ela fica para frente. De um bracinho e de outro. A gente tem só que observar isso. Para não deixar os dois. Aparecendo a emenda. Ok? Aí vamos colar aqui. Estou pretendendo colocar uma assim no rostinho. E a outra. Para cima. Aqui eu vou segurar. Ela vai segurar a água. Certo? Essa aqui vai ficar no rostinho. E essa aqui vai ficar segurando o alto. Ok? Vamos colar. Tirar um pouco para encaixar. Que haja o encaixe. E esse outro aqui. E aqui vai ficar a cabecinha da nossa bonequinha. Mas antes de eu colar a cabecinha. Eu vou fazer essa ornamentação da cabeça. Ok? Fazer essa arrumação dela. Para que ela fique. Mais arrumadinha. Ok? Então, vamos iniciar o cabelinho da nossa boneca. Lembrando que essa parte de baixo aqui. Vai ser a parte que vai pegar o corpinho. E essa parte de trás aqui. Não vai ter cabelinhos. Porque ela irá ser colada na nossa base. Vamos iniciar passando a cola quente na cabecinha. Passando a cola nessa parte aqui de cima. E colocando o cabelinho, né? A parte primeira do cabelo para frente, né? Posicionado para frente. E agora vamos modelando esse cabelo. E arrumando. Que ele vai ser todo coladinho. Vamos dar esse movimento. Arrumando os fios. E vamos passando a cola quente aqui nessa parte de baixo. Dessa forma. Vamos prendendo bem os cabelos. Deixando eles bem justinhos. Bem arrumadinhos. E os fios que soltarem. A gente vai colando um a um. E posicionando no lugar. Para tampar todas as brechinhas. Dessa forma. Agora essa parte eu irei colar meio torto, né? Vai ser para o lado e para a frente. Vamos passar a cola do lado. E a cola no pedacinho da frente. Para ele ajustar nesse cabelo que já está colado. Dessa forma. Segurando bem para a cola esfriar. E agora vamos arrumando também o cabelo. Por cima do que já está colado. Arrumando. Alisando. E posicionando ele. Para que ele cubra todas as brechas. Não fique mostrando a parte da cor pele, né? E fique um alinhamento nessa cabeça. Ele vai pegar como se estivesse de lado o cabelinho. Passando a franja um pouco sobre o rostinho da boneca. E o outro lado vai ser por trás da orelha. E assim nós vamos colando com cuidado. E vamos concluindo a colagem, né? Dos fios que ficarem para cima. Sempre arrumando. Agora vamos colar do outro lado. Vou pegar mais uma parte aqui desse cabelo. Uma parte que seja suficiente para cobrir esse lado. E vamos colar dobrando aqui a ponta. Olha só. E fazendo a colagem dele bem justinho com o outro lado que já está colado. Passando a cola. E com cuidado posicionando o cabelo. E com o auxílio da tesoura fazendo a pressão. Para que a colagem ela fique bem justinha. Nós vamos fazendo esse posicionamento com a tesoura. E essa parte ela vai ser colocada para trás. Como eu falei para você. Porque a ideia é que o cabelo ele foi dividido de lado. E vai ser todo posicionado para fazer um lulú. De um lado só. Da cabecinha. Aí vamos cortando essas pontinhas para não aparecer. E vamos com cuidado fazendo essa colagem. Esses acabamentos. Vamos arrumando. Essa é uma parte que temos que ter bastante cuidado. Porque é uma parte que vai ficar muito à mostra. Muitos vão ver esse lado do personagem. Ele vai estar bem à mostra. E por isso que ele tem que estar bem coladinho. Vamos passando a cola no rostinho. Na cabecinha. E fazendo essa colagem. Porque ele não vai ficar solto esse cabelo. Ele vai ficar todo amarradinho. E assim nós vamos puxando para trás. Assim, desse jeito. Aí vamos puxando. E arrumando. Para dar aquela impressão que o cabelo todo foi colocado de um lado da cabeça. E o cacho vai estar caindo. Para dar a impressão que o cabelo todo está por trás da cabeça. E foi amarrado um luluzinho. E assim nós vamos colando essa parte de trás. Para que ele fique bem preso. E não fique à mostra. E assim nós vamos fazendo com cuidado. E está ficando dessa forma esse cabelinho. E agora nós iremos fazer o cachinho. Que vai ficar grudadinho aqui. Nessa parte. Caindo sobre o corpinho. Eu vou tirar essas pontinhas aqui de trás. E vamos então fazer a colagem desses dois cabelinhos aqui. E vou unir um ao outro com a cola quente. E fazer essa junção. Deixar eles... Agora vou aquecer. Para dar a modelagem de cachinho. Certo? Estou aquecendo com a chapinha. E assim eu vou fazendo a volta nessa peça. E vou girando para que os cabelinhos eles tomem a forma de cachinho. Ok? E assim eu vou fazendo, modelando. Esperando eles esfriarem. Para eles pegarem esse jeitinho. Vamos testar para ver como está ficando o tamanho. E eu vou fazer o corte dessa parte. Que está sobrando na cabecinha. Que depois nós iremos fazer um acabamento nessa junção. Certo? Tirar esse excesso um pouco, né? Para não cortar todos os cabelinhos. E agora vamos colar com a cola quente. E fazer tipo um rolinho. Com esse EVA. E vamos assim colando essa parte. Vamos finalizando essa colagem. Com a cola quente. Aqui você também pode estar usando a cola instantânea. Também funciona. E não vai danificar a peça. E agora vamos para os detalhes finais desse caixinho. Certo? Eu vou aquecer os fios e vou fazendo a volta, né? Vou enrolar ele em volta do meu dedo. Para ele dar esse formato de caixinho, né? Todo arrumadinho. E ficou assim. Agora vamos colar na cabecinha. Vamos deixar ele assim. E sempre é preocupada com o posicionamento do cabelo, né? Você vai vendo a necessidade como você quer. E aqui vamos passando a cola. E vamos colar essa parte. Então nós iremos fazer agora o acabamento desse cabelo. Com a fita de cetim. E vamos então passando a cola na peça, né? Na emenda. E o envolvendo com a fita. Dessa maneira. E vamos alisando e ajustando essa fita no cabelinho. A emenda ela vai ficar para frente. Onde nós iremos colocar um laço para cobrir esta emenda. E também com a cola quente nós vamos concluindo a colagem desse laço, né? De acabamento nesse cabelo. E assim vai ficando a cabecinha da nossa bonequinha. Então no próximo vídeo eu estarei mostrando para você como eu fiz a pintura do rostinho da nossa bonequinha. E eu acredito que também você vai gostar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu após a pintura do rostinho eu vou estar mostrando como eu vou colar o corpinho. Um beijão para você. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto